oi oi rapaz consegui pegar um bruto aí galera ó o piauzinho aí pro nosso frito esse aqui ó esse aqui já vou revezar ele pra nós fazer um frito dele tanto que é bonito piauzinho três pintas vamos lá buscar mais tô usando os milho acompanha aí jogou ali tô esperando o bicho pegar agora o peixe ó o peixe ó o peixe ó oi perfeito já peguei um piau vou continuar aqui pegar mais um piauzinho uns três para tá fazendo frito oi 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 carinha o escapou isso era bom velho caraca devia ilha é mais humilha aqui acompanhou desceu era para pegar agora eu acabei de pegar mais um tá posicionando a câmera aqui ó a mulher que foi e tela a câmera se carregou velho ali o tamanho do moleque oi oi tentando arrumar a câmera para carregar é o que que cabe de entrar aí ó brutão acompanha aí mas tarde tem frito e aí usando aqui pessoal usando milho a milhozinho a gente consiga tá aqui ó esperar o peixe não tá acompanhe aí a aventura que tá bom de mané tô atrás de um espialzinho para me fazer um frito quero mandar um abraço para vocês aí tá nos assistindo se você ainda não Se não for inscrito, inscreva-se no nosso canal. Vem muita pescaria pra nós aí. Acompanhe aí. Ó, ó. Ó, ó. Mais um pial bruto. Eee, galera. Olha aí, pessoal. Eee. Pancada, menino. Isso é bonito. Isso aqui, ó. Maior que eu já peguei aqui, ó. Quero oferecer aí pra você, ó. Tá assistindo esse vídeo. Lindo piauzão. Acompanha aí que vamos fazer um frito. Eu vou deixar minha... Minha varinha armada aqui. Preparar ali o... A panela. E o... E o óleo. Pra gente tá fazendo o frito. Vou deixar a varinha armada aqui. Vou enfiar no chão aqui. Vou deixar bem aqui. O peixe não tá, vem aí. Vou tirar. Fazer bem aqui, ó. No lugarzinho. Aqui, ó. Acendeu o fogo. Tá fazendo... O frito. Acompanha aí. Sai daí, então. Vai estar comendo. Aqui vai ser o nosso... Fogãozinho aí. Vou rapiscar a lenha agora. Pra mim tá... Colocar neve. Me acendeu o fogo. Me acendeu o fogo. O fogo tá quase pronto. Vou buscar umas folhas pra me limpar com os peixes. E temperar pra me jogar na frigideira. Vou colocar um pouco. Vamos lá. Vamos lá. com três piauzinhos fazer um frita agora dentro aqui, acompanha aí e aí já do jeito esse aqui eu vou limpar depois só passar um salzinho agora e jogar na frigideira acompanha aí que vai ficar top ó piauzinho desse aqui frito até melhor não indicando aqui no improviso ó gostar pra vocês eita aqui meu amigo criança pode comer passar uma água aqui na panela aí piauzinho do jeito agitado no fogo aqui acompanha aí vai ficar chique demais panela já no fogo vou ali esperar esquentar e já vou temperar e jogar o nosso peixe agora o nosso peixe agora ó ó vai descrever passa aqui dentro ó ae ae tá hora de manu vai ó ó laris tudo virar aqui com folhinha o ponto com folhinha é como a dinha flerce dra é coisa boa é legal com essa quina E aí pessoal é ozinho fritinho da hora E aí Aí ó Quente Quanto outro Acabo de fritar ali Eu vou comer nesse aqui Tchau, tchau. Pessoal é isso ai, se tiver gostado do nosso vídeo, deixa seu like, seu dislike, se não for inscrito, se não for inscrito, inscreva-se no nosso canal, eu vou ficando por aqui, acabei de fritar aqui o peixinho e comer, que o dia já está acabando, e já vou voltar para uma pescaria, viu, e até o próximo vídeo ai pessoal, acompanha ai, que vai vir mais frita aí para vocês, e para nós né, para nós mais na peça, acompanha ai, tchau, fica com Deus, ai pessoal, apaguei o fogo, agora juntamos trem, partiu a pescaria pessoal, barriga cheia, agora aguenta até mais tarde na pescaria, vou ficar até mais tarde um pouquinho ai, vocês acompanhem ai no próximo vídeo, tchau, fica com Deus.